Bom, agora há pouco, a primeira reunião preparatória do Plano Nacional de Fertilizantes com a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Isso mesmo, e por isso a gente conversa agora com o repórter Leandro de Souza, ele que acompanhou a reunião e traz os detalhes pra gente. Boa tarde, Leandro, o que você conta de novidades? Olá, Amanda, José Marcelo, boa tarde a vocês, boa tarde a todos que estão conosco. Exatamente, agora há pouco, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o secretário-geral da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Almirante Rocha, eles desceram lá desse encontro para conversar com a imprensa a respeito dessa primeira reunião preparatória. Esse grupo vai ter um prazo de 120 dias, a partir de hoje, para apresentar esse plano. E a ideia, segundo a ministra Tereza Cristina, é reduzir a dependência do Brasil em relação aos fertilizantes. Notadamente, em relação ao potássio e ao fósforo. Segundo a ministra Tereza Cristina, a ideia é justamente baratear esse custo, porque a expectativa é de que o Brasil produza até 2050, o equivalente a 40% de toda a alimentação que será consumida no mundo inteiro. Portanto, seria importante a redução, então, desse custo em relação aos fertilizantes, que, segundo informou o Almirante Rocha, chega até a 85% de importação. Ou seja, o Brasil depende de 85% das exportações de insumos para a elaboração de fertilizantes. Eu perguntei, então, tanto à ministra quanto ao secretário-geral da Secretaria de Assuntos Estratégicos, se a expectativa é, de fato, avançar nas licenças de exploração do potássio, principalmente, que se encontra lá na região norte, notadamente no rio Madeira. E ele informou que, sim, que essas reservas estão na expectativa de curto prazo para a exploração. E aí, há um temor, principalmente dos ambientalistas, em relação a essa exploração, uma vez que a exploração do potássio, ela deixa como insumo o sal. E o sal seria, então, jogado dentro do rio Amazonas e do rio Madeira, segundo afirmam aí alguns ambientalistas, que eu acabei consultando. De fato, isso pode acontecer se for utilizado essa atual tecnologia. O secretário-geral da Secretaria de Assuntos Estratégicos não avançou. Essa tecnologia está sendo, na verdade, incorporada, uma nova tecnologia para a exploração. Mas adiantou que há também uma expectativa de que as licenças sejam concedidas para a exploração também em terras indígenas, já que há reservas de potássio também dentro dessas terras. E o secretário-geral da Secretaria de Assuntos Estratégicos, o Almirante Rocha, ele confirmou que a ideia é justamente acelerar essas licenças ambientais para a exploração dessas reservas lá na Amazônia, principalmente, que são, na verdade, grandes reservas que, segundo o próprio Ministério de Minas e Energia, podem reduzir bastante a dependência do Brasil em relação a esses insumos que são importantíssimos para a produção de fertilizantes. Voltamos com vocês aí no estúdio.